Já viu aquele cardápio que você vai no restaurante e tem assim, na primeira página, pizza, na segunda, comida chinesa, na terceira, alemã, na quarta, comida italiana, na sexta página, vamos num churrasquinho no espeto? Não dá. Fatalmente, você não volta nesse restaurante. E o que acontece com o profissional liberal, meu irmão? Por incrível que pareça, quanto mais especializado ele for, mais isso qualifica o trabalho dele. Eu vou repetir. Quanto mais especializado você for, quanto mais nichado você for, mais vão te pagar por isso. Um exemplo. Eu estou procurando aqui alguém que consiga abrir uma empresa em determinadas ilhas no exterior e consiga fazer toda a operação financeira para você montar uma empresa lá de fora, uma empresa de jogos aqui no Brasil, tipo SportBets, essas coisas assim. Eu tenho hoje uma pessoa com 500 mil reais, para poder pagar para essa pessoa fazer isso para mim e eu não tenho esse profissional. Uma pessoa que consegue legalizar um portal desse de jogos. Vamos dizer, imagina isso aqui. eu tenho esse dinheiro, mas eu não tenho quem fazer. Há uns seis meses atrás, eu estava precisando de alguém especializado em smart contracts. e tinha um cara com dinheiro e eu não tinha ninguém para indicar direto para fazer. E aí você vê que vai sair a primeira audiência agora com um advogado robotizado, vamos dizer assim. Sinceramente, para a gente entrar com uma açãozinha extremamente simples, às vezes dessas de recorte-cola, o robotizado vai fazer o que a gente faz. Tranquilamente. Mas dificilmente ele vai saber fazer uma operação para a abertura de uma empresa de games no exterior. dificilmente ele vai saber dentro do que aconteceu no final de semana no Brasil como melhor orientar o cliente dele que agora está preso ou não. Ou orientar a pessoa que quer prender esse cara que estava solto. Você está entendendo, irmão? Então, assim, quanto mais nichado, mais especializado, maior é a chance de você conseguir bons contratos. Então, quando você faz uma pergunta porra, eu estou com uma dificuldade de conseguir os clientes. Eu não posso ir até os clientes porque a OAB não me permite. Eu tenho que fazer alguma coisa que ele venha me procurar. Então, qual é o primeiro passo? A definição de quem é esse teu cliente? A definição do negócio que você vai tocar. Uma vez encontrando esse cliente, aí a gente vai fazer todo o material promocional que vai fazer com que essa pessoa se interesse pelo que você está falando e te procure. E da forma certa. Ah, então o superespecialista, ele ganha mais dinheiro? Sim, eu tinha um vizinho de sala que ele era especializado em dor de cabeça. Ele era médico de dor de cabeça. Vinha gente do Brasil todo para ser atendido por ele. Fatalmente um médico de dor de cabeça, um advogado que faz smart contracts, ele na hora que fecha um orçamento, o orçamento dele é mais alto do que o advogado generalista. Ah, o que você faz? Eu faço cível, trabalhista, penal e vendemos sacolé. Esse está fodido. Não é que ele não vai ter clientes, ele vai ter, mas o cliente já vai, sabe, colocar ele numa outra prateleira. Você até pode fazer tudo, Rodrigo, mas você não precisa falar para os outros o que você faz. Quando o cliente já forceu e te solicitar uma outra demanda, aí você pode advogar, não tem problema nenhum. Lá no escritório a gente tem criminal, tem trabalhista, tem tributário, tem tudo que você imaginar. Só que como é que as pessoas me reconhecem? Me reconhecem como um professor de direito do consumidor, como um advogado hoje de direito do consumidor.